A procura por bancos alimentares não para de subir na área metropolitana de Toronto. O alerta é do Daily Bread, que revela que as visitas na GTA aumentaram 51% desde o ano passado. Os números foram avançados no evento de lançamento da campanha de Thanksgiving da organização. De acordo com o Daily Bread, em agosto, a região registrou 274.521 visitas. Ao que diz, o aumento da procura está relacionado com o crescente custo de vida. Todos os meses, 12.500 habitantes recorrem aos bancos alimentares de Toronto pela primeira vez. O Daily Bread apela a que a população pressione o governo para reverter o cenário. Durante a pandemia, o Executivo Federal injetou mais de 200 milhões de dólares num fundo de segurança alimentar. Mas o apoio, entretanto, acabou. E agora, sublinha a instituição, os custos dos alimentos estão 12 vezes mais altos do que antes da pandemia. A crise de insegurança alimentar de Toronto continua a não mostrar sinais de abrandamento, lamenta o Daily Bread, acrescentando que ninguém deveria ter de depender da caridade para obter comida. Perante este cenário, a organização espera angariar 3,8 milhões de dólares e recolher mais de 90.718 quilos de donativos alimentares até ao final de outubro. Enquanto isso, um novo relatório do Food Banks Canada revela que quase 7 milhões de canadianos enfrentam dificuldades para pôr comida na mesa.